Eu gosto de fazer as coletâneas. Eu trabalho numa loja de discos. Você é consultor musical? Assim a gente divulga mais músicas e ganha mais dinheiro. Mas quem, em sã consciência, compra 5 bilhões de liras em fitas vizinhas? Risco zero. E ficamos ricos nós e vocês. Mais cedo ou mais tarde, eu vou te colocar atrás das frases. Eu soube que seus negócios ficaram muito grandes. São quantos irmãos? Não tenho só um irmão, eu tenho dois. Ei, quem de vocês é o Mixer de Bayeri? Tecnicamente, são os três. Principalmente na questão da sociedade. Ô, rapaz, o Eri. Quem é o Eri? É ele. Mixer de Bayeri! Você é um DJ bem diferente. Gostei muito. Vocês são a maior distribuidora da Itália. Então eles estão querendo guerra? Vamos nos preparar pra vencer a guerra. Eu só queria ser DJ.